Olá, bom dia. Vamos começar o Boletim em Tempo de hoje, direto da coletiva com o Ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele está neste momento em Manaus. Alex, fala pra gente. Bom dia, Gabriela. Bom dia a você que acompanha o Boletim em Tempo. Agora há pouco a reunião que estava prevista para apresentar essa chegada do Ministro da Justiça, Sérgio Moro, encerrou-se. E eles estão numa sala ao lado aqui, iniciando a reunião dos secretários estaduais de Justiça e Direitos Humanos. Todos os secretários dos 26 estados e também do Distrito Federal estão participando desse momento. Lá também estão o governador aqui do Amazonas, Wilson Lima, e o prefeito de Manaus, Arthur Neto. Todos estão participando desse momento de discussão para melhorar o sistema penitenciário do Brasil, especificamente o do Amazonas, que sofre com essa onda de rebeliões ano após ano. Nós vimos o caso de 2017 e este último, no mês de maio, que resultou em 55 mortes. O ministro Sérgio Moro falou no discurso que está aberto a trazer soluções para esse problema e que o Ministério da Justiça está de portas abertas, como foi com a força de intervenção penitenciária enviada pelo ministro e pelo governo federal nos últimos dias. Essa força penitenciária, inclusive, tinha a previsão de ficar apenas três meses, mas houve uma prorrogação. Por mais três meses, então, ficarão seis meses na administração dos presídios. Uma outra informação que nós ainda não conseguimos captar foi com relação às conversas, às interceptações de mensagens enviadas para Deltan Dallagnol, que é o procurador da República que participou das investigações do caso Lava Jato. Então, é que o Sérgio Moro, o ministro, na época juiz federal, teria interferido nas investigações. Nós também vamos perguntar isso agora a ele na coletiva imprensa. Volto com você, Gabi. Obrigada, Alex. A gente continua, então, acompanhando aí durante a nossa programação a chegada do ministro Sérgio Moro aqui em Manaus, que já está, na verdade. Olha, nos quatro primeiros meses deste ano, mais de 100 idosos foram vítimas de estelionato em Manaus. Estamos na semana de combate à violência contra a pessoa idosa. Esse número alarmante chama a atenção para os cuidados com a segurança dos idosos. Sabe aquele alerta sobre não aceitar ajuda de estranhos nos caixas eletrônicos? Pois é, tem muita gente que não atenta para isso e termina caindo em armadilhas perigosas. Os golpistas estão cada dia mais ousados e usam das mais diversas desculpas para enganar as vítimas. As principais pessoas que caem nesse tipo de golpe são os idosos. Uma outra forma de golpe é o falso empréstimo. Atraídos pela rápida liberação de crédito, muitos cidadãos caem na cilada do dinheiro fácil. Foi o que aconteceu com esse casal de idosos. A gente diz que não precisa, né? Nós não estamos precisando. Qualquer coisa a gente procura eles. A gente invita qualquer coisa que é para sair do buraco. De janeiro a abril deste ano, 122 idosos foram vítimas de estelionato em Manaus. Um crescimento de 23% em relação ao mesmo período de 2018. Seu Manuel e Dona Elisa aprenderam a lição. Hoje, se abordados com empréstimos consignados, escontados diretamente na folha, a resposta é sempre não. Aqui também deve enganar a gente. Ao invés de tirar o dinheiro, a gente sai todo, vem hoje, amanhã, o que paga o resto, né? É por isso que a mulher me disse, não tira mais dinheiro empréstimo. Um avião bimotor desapareceu depois de fazer um pouso forçado no Rio Negro, nas proximidades do distrito de Cacau-Pireira, em Iranduba. Os dois tripulantes foram resgatados por pescadores. O helicóptero Esquilo, da Polícia Militar, pousou no aeroclube, depois de mais uma hora de buscas na região. O tenente-coronel Paulo Emílio foi quem comandou as buscas ao avião bimotor, que desapareceu na manhã deste sábado, depois de um pouso forçado nas águas do Rio Negro, na altura do distrito de Cacau-Pireira, no município de Iranduba, a 27 quilômetros da capital. As buscas se concentraram em uma área de 20 quilômetros quadrados. Nós embarcamos com mais uma médica e uma enfermeira do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas e efetuamos essas buscas nas regiões próximas ali à cabeceira, no entorno do Cacau-Pireira, nos furos. Nós não conseguimos visualizar a nave. O acidente foi na manhã deste sábado. Dois tripulantes estavam no interior do bimotor. De acordo com o Departamento Integrado de Operações Aéreas, o DIOA, foram pescadores que fizeram resgate de piloto e copiloto, depois que testemunharam o pouso forçado. Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram levadas para o SPA Joventina Dias, na Compensa, com ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros, que auxiliou nas buscas via fluvial, não conseguiu encontrar nada, nem destroços da aeronave. O avião bimotor, de prefixo PR-PPL, teria saído de uma fazenda de Novo Ayrão, com destino ao Aeroclube de Manaus. A aeronave era de propriedade da Parintins Táxi Aéreo. Na sede da empresa, nenhum responsável quis comentar o caso. Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos informou que vai investigar e apurar possíveis causas e responsabilidades do acidente. São 10 horas e 6 minutos. No próximo bloco, estreou nesse fim de semana o novo programa da TV em Tempo. Muito mais diversão e cultura regional, especialmente para você. Perdeu a estreia? Confira aqui no próximo bloco o que aconteceu. É já já.